Pessoal, aqui eu só vim mostrar pra vocês os filhotes de Jodáia Verdadeira que estavam nascendo. A semana passada eu mostrei pra vocês cinco filhotes enormes. Eu tenho até medo de abrir aqui e cair algum. Aí, ó, tô falando, caiu aí, caiu... Olha porque que eu tenho medo, gente. Vocês perceberam que um veio parar na minha mão? E veio parar na minha mão justamente o menorzinho. Mas esse menorzinho, diferentemente do ano passado, ano passado nós criamos um na boca. Porque ele foi abandonado, ele tava morrendo aqui. Se não fosse o Cláudio perceber, me falar e a gente decidir tirar ele, os pais não tavam tratando. Porque os outros, eu acho, tomavam conta do ninho. Dá uma olhada como fica, gente. Ó, cadê o outro? Tem quatro aqui. Um na minha mão. Três, vai pra lá, vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Tem algum se escondendo aqui, eu acho. Deixa eu mexer aqui. Quem é que tá aqui ali embaixo? Vou mostrar pra vocês uma coisa, gente. Ah, o outro onde tá. Quatro aqui, né? Olha o papo. Ah, não dá pra ver direito. Olha que lindo. Ó, os pais gritando, ó. Os pais gritando. Eu vou... Não vou mexer muito com eles, não. Mas imagina, gente. Fecha, Cláudio. Fecha. Bom, perceberam, né, gente? Como cresce esse bicho, né? Ó, aqui, gente, nós colocamos de manhã. A gente coloca a papa, né? As frutas. O Cláudio deu, dá aqui duas, três bananas. Eles detonam a banana. Mamão eles colhem mais ou menos. Manga eles adoram. E aí vai. Você põe o verde pra ele. Ó, eles precisam de muita alimentação mesmo, né? Percebe? Cinco filhotes e todos eles estando bem cuidados, né? Isso é uma coisa... É uma dádiva dos céus mesmo. Vamos nessa.